Mensagem de Deus para você hoje! Meu filho amado, eu sou o seu Deus e estou sempre presente em sua vida, mesmo quando você não me percebe. Eu o criei com muito amor e carinho, e desejo que você seja feliz e realizado em todos os aspectos da sua vida. Lembre-se sempre de que você é uma criatura única e especial, com talentos e habilidades que podem contribuir para o bem do mundo. Use esses dons para ajudar os outros e fazer a diferença onde quer que esteja. Não se preocupe com as dificuldades e desafios da vida, pois estou com você em todos os momentos. Confie em mim e deixe que a minha luz ilumine o seu caminho. Quando você sentir medo, saiba que estou aqui para confortá-lo e protegê-lo. Ame o seu próximo como a si mesmo, pois o amor é a chave para uma vida plena e feliz. Seja gentil, compassivo e generoso com os outros, e verá que isso trará muitas bênçãos para a sua vida. Por fim, lembre-se sempre de que você é amado e valorizado por mim. Ore e converse comigo sempre que precisar de orientação e conforto. Estou sempre aqui para você, meu filho. Com amor eterno. Deus.